Olá, meus caros, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre qual o papel e as responsabilidades de um bom gerente. Uma situação muito comum que a gente encontra aí nas empresas é quando o gestor, ele puxa do próprio time, alguém que estava mais ou menos ali na base operacional, para ocupar o posto de gerente. A empresa cresce, a empresa se expande, a equipe aumenta e aí ele entende que precisa dividir algumas das suas tarefas e puxa do próprio time alguém que estava ali naquela base operacional para ocupar a posição de gerente. O que é que acontece nesses casos? Normalmente existe ali um conflito de autoridade, porque como o gerente saiu da mesma linha, digamos assim, da mesma linha de autoridade que os demais, ele também estava na área de produção, é comum que haja conflitos ali, porque aqueles que antes eram apenas colegas serão liderados por um outro colega que subiu de posto. Ele agora ocupa uma posição de autoridade, ele precisa cobrar, ele precisa chamar atenção, dar um feedback. feedback, muitas vezes um feedback negativo, porque a pessoa está reincidindo, digamos assim, num comportamento que não é apropriado ou porque está indisciplinado. E como durante muitos anos foram colegas ali na mesma base, todos se reportando ao gestor, existe esse conflito de autoridade. Uma outra situação comum também é quando o gestor, ele puxa de uma outra empresa, um gerente, alguém que tinha um desempenho muito bom numa outra empresa, algumas vezes até uma empresa maior, mais desenvolvida, uma empresa que já está há mais tempo no mercado, e aí ele vê pela experiência que aquele gerente faz um bom trabalho numa empresa maior do que a dele, lidera lá um time maior do que o dele, e ele acredita que cobrindo, fazendo uma boa oferta de salário, cobrindo o salário que ele tem hoje na outra empresa, ele vai conseguir trazer essa pessoa e essa pessoa vai ter o mesmo desempenho na empresa dele. Mas nem sempre isso ocorre, porque as relações são diferentes. É possível que esse gerente desempenhe tão bem na outra empresa, porque lá ele encontra o clima organizacional adequado, ele tem uma equipe preparada, uma equipe bem treinada, uma equipe que já tem claro o que é que precisa ser feito, existem manuais de função, de atribuição, relação de autoridade, organograma, e assim ele consegue performar muito bem. Quando ele chega na empresa para desenvolver tudo isso, para implantar tudo isso, é natural que haja resistência. E até que ele consiga organizar tudo, pode não haver tempo. E o gestor começa a acreditar que fez um mau negócio. Se o gestor não tiver essa percepção de que o gerente precisa inserir mudanças, fazer mudanças ali no comportamento organizacional, na estrutura organizacional, na estrutura de distribuição de autoridade, na estrutura de distribuição de funções e atribuições, ele não vai permanecer com aquele gerente. Ele vai achar que o cara não está fazendo um bom trabalho, que a coisa não era como ele pensava. Porque alguns gestores, não estou aqui generalizando, mas eles acreditam que um bom gerente na outra empresa é a varinha de condão que ele contrata para resolver da noite para o dia os problemas da empresa dele. E não é assim. Tem todo um caminho a ser perseguido. E se o gestor não der autonomia para que o gerente faça essas implantações, essas mudanças, não vai acontecer. Então, isso são situações comuns que a gente encontra e o que é que se espera de um gerente quando ele tem todas essas condições já resolvidas, ou quando ele entra em uma empresa que tem tudo isso já bem organizado, ou quando ele consegue finalmente implantar todos esses controles, todas essas metodologias sistemáticas, ferramentas, entram aí muitas ferramentas, como análise de perfil comportamental, o assessment, uma ferramenta como a organização participativa, que é quando o gerente chama o time para discutir as questões em reuniões periódicas, que podem ser semanais ou quinzenais. Enfim, quando o gerente tem todas essas condições já prontas, qual é o papel dele? O papel dele é de maestro. Esse é o verdadeiro papel do bom gerente. É ele extrair o melhor desempenho possível da combinação de todo o time, da combinação de cada indivíduo ali dentro do time, das interações entre eles. Por isso é importante que o gerente tenha habilidades em liderança para poder saber como diluir conflitos, como restaurar relações que se perderam ao longo do tempo, se desgastaram dentro da própria empresa, alguém que não fala com alguém, um setor que não tem muita afinidade com outro setor. Enfim, ele precisa dirimir todos esses conflitos, orquestrando, como o maestro faz realmente com a orquestra, todos os talentos internos ali para extrair daquilo, daquela combinação, o melhor resultado possível para a empresa. Esse é o papel do gerente. Só que para que o gerente tenha condições de exercer esse papel, a empresa tem que oferecer as condições para que ele faça isso. autonomia, ele precisa implantar, ter liberdade para implantar o modelo de gestão que ele já domina, que ele conhece, que já deu certo em alguma outra empresa onde ele já trabalhou, ou se ele vem da base da empresa, da base do quadro de funcionários da empresa, que o gestor transmita para ele exatamente quais são essas atribuições que o gerente tem. Às vezes, o gestor tem muito claro na mente dele qual é o papel do gerente. Mas o gerente não tem, especialmente se ele está vindo de baixo. Se ele nunca ocupou uma posição de liderança, não tem experiência com isso, é difícil que ele consiga performar. Já existe essa resistência natural, da qual nós falávamos agora há pouco, do time, de certa forma, resistir à autoridade que foi concedida àquele colega, que durante muitos anos foi ali colega na mesma linha de autoridade. Então, é preciso que o gestor transmita para o novo gerente, o recém-nomeado gerente, o que é que se espera dele, como que ele vai conduzir o time, definir exatamente quais são as funções e atribuições. E é preciso que o time seja sensibilizado para isso. Que o gerente tenha autonomia e autoridade para aplicar, inclusive, advertências. Porque se isso não for implementado, se você não tiver essa relação de recompensa e advertência, os demais não irão aceitar a autoridade do gerente que foi nomeado ali da própria base de funcionários. Agora, em termos de responsabilidade do gerente, a responsabilidade principal dele é gerar resultado. É cumprir as metas. É fazer com que as metas sejam alcançadas. É combinar todos os talentos do time para gerar o resultado que se espera, para gerar o resultado que a empresa definiu como meta, como objetivo. Essa é a principal responsabilidade. É claro que existem responsabilidades acessórias, como dirimir conflito, engajar o time, construir um bom clima organizacional, um clima organizacional positivo. e tudo isso se faz através das ferramentas que nós mencionamos aqui, agora há pouco, algumas. São muitas as ferramentas. Por isso é tão importante também a qualificação do gerente. O gerente tem que estar bem qualificado para que ele tenha, de fato, todas as condições. Então, é uma combinação de clima organizacional, uma combinação de valores da própria instituição, é uma combinação de responsabilidades e autoridades delegadas. Tudo isso, quando você toma todas essas medidas, todas essas preocupações em relação ao clima organizacional, em relação à qualificação do próprio gerente, a formação do próprio gerente com ferramentas, com técnicas, com tudo, você combina todos esses elementos e o resultado que se espera é que o gerente gere o cumprimento das metas, ele produza ali o cumprimento daquilo que se espera dele. Então, essa é a principal responsabilidade do gerente, produzir resultado. Agora, para que tudo isso aconteça, é importante que o gestor tenha essa mentalidade, ele tenha esse entendimento, ele próprio já esteja sensibilizado para a necessidade de construir um bom clima organizacional, de investir no time, investir no gerente, investir tempo, investir em qualificação, para que o que ele tem como expectativa, que talvez ele, gestor, faça muito bem, tenha talvez até uma habilidade inata para liderar, mas essas habilidades não são transmitidas apenas numa conversa. O gestor não tem a capacidade de, através de mágica, pegar todas as habilidades dele e transferir para outra pessoa. Ele precisa qualificar essa pessoa, construir essa pessoa. vejo muitos gestores reclamando da falta de mão de obra, da falta de um bom gerente, mas até que ponto não é uma negligência do gestor deixar de formar esse gerente dentro da própria empresa, ao invés de estar indo buscar no mercado. Todas essas são questões que eu considero importantes para serem avaliadas. Antes de qualquer iniciativa, no sentido de entregar a gerência para alguém do time, ou trazer o gerente de fora, achando que ele vai chegar como uma varinha de condão e resolver todos os problemas, é importante que a gerência tenha essa visão de liderança, de gestão, e de que todas essas condições precisam ser bem equacionadas para que o gerente possa, sim, desempenhar um bom trabalho, exercer suas responsabilidades, produzir tudo aquilo que se espera dele. Então, hoje era isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.